Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal E oi gente, no vídeo de hoje é um vlog do meu domingo Tá bom gente, antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever Deixar o like, ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo, tá bom gente? Então gente, já fiz aqui minha fita menina de abacaxi Com hortelã Agora eu vou passear com a cachorra na rua um pouco Vou mostrar um pouco pra vocês também Tchau 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 Então gente, eu já tomei meu café da manhã Só que eu esqueci de filmar pra vocês agora Que eu lembrei depois que eu já comi tudo Mas eu fiz uma tapioca com ovo mexido Daí eu coloquei tudo junto E comi Eu tomei o restinho da vitamina de abacaxi com hortelã Então gente, agora eu tô indo no mercado Comprar umas coisas que a mãe pediu pra mim buscar lá Eu mostro pra vocês lá Já cheguei em casa Já mandei a compra também que eu fiz Foi bem pouquinha coisa que tava faltando mesmo Que daí a mãe pediu pra comprar Mas daí Na hora do almoço eu gravo mais pra vocês Então gente, eu já almocei Eu mostrei aí pra vocês Foi macarronada com aquele nugget, sabe? Grande Que frita E salário de maionese também Daí de tarde eu volto pra mostrar mais um banco pra vocês Ou quando eu estiver fazendo alguma coisa Agora eu vou mexer no celular Já escoviu o dente E é isso! Então gente, agora eu vou tomar meu banho Pra mim ir na missa Não lembro se eu mostrei a roupa pra vocês Acho que eu vou Acho que já Ou não Ai, não lembro Então, mas eu vou tomar banho agora Depois que eu tomar banho eu volto com vocês Tchau! Então gente, já voltei na missa Esqueci de filmar um pouco lá pra vocês Agora eu vou pedir um lanche Que eu tô com fome E ó, gente Fui com essa roupa aqui Essa camiseta Essa calça cargo Não sei se eu preciso dizer não Um Jordan Essa calça E essa camiseta lacoste Então gente, quando chegar o lanche Eu volto com vocês Na hora do café Comida, comida, comida Na hora do almoço Comida, comida, comida Na hora do jo... Então gente Meu lanche já chegou Já comi ele Já escoviu o dente E é isso gente O vlog do meu domingo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Antes de se inscrever Deixa lá que vai ser Dois casais Pra não perder nenhum vídeo E também compartilhem o meu canal Pra ganhar mais inscritos Tchau!